Olá, como vai? Por aqui alternando dias muito quentes com dias mais amenos, mas de olho nas altas temperaturas do fim e início do ano. E é justamente sobre isso que a gente conversa hoje aqui no Medicina e Saúde. Sobre o Dezembro Laranja, uma campanha de prevenção e conscientização do câncer de pele. Quem conversa comigo sobre o tema é a médica dermatologista do Centro Médico Gastroclínica, doutora Marina Riede Guilherme. Tudo bem, doutora? Oi, Soraya. Obrigada pelo convite. Doutora, o que é essa campanha? Eu queria que você explicasse um pouco melhor sobre o Dezembro Laranja. Quais são os objetivos da campanha? A campanha Dezembro Laranja foi criada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia para, nesse mês, a gente dar um enfoque maior à prevenção do câncer de pele, que é o principal câncer que a gente tem na população nos dias de hoje. Certo. Vamos explicar um pouquinho para o público de casa o que é câncer de pele e por que ele é o mais prevalente no Brasil? O câncer de pele, existem vários tipos, mas são três os principais, os mais frequentes. O mais frequente é o carcinoma basocelular, que é aquele da feridinha, que não cicatriza ou de uma bolinha que sangra. E o mais grave seria o melanoma. Então, são... e o terceiro tipo, o carcinoma espinocelular. São esses três os mais frequentes, né? E eles são o câncer que acomete a maior parte da população. Todos os anos é o primeiro, sempre em acometimento. E o principal fator de risco é a exposição solar. A gente vive num país tropical e aqui numa região também que no verão é muito quente, né? Bom, doutora, tem um perfil, um biotipo que é mais propenso a esse tipo de câncer? Tem. As pessoas ruivas têm um risco bem aumentado do câncer de pele. Além disso, aquelas com a pele bem clara, os olhos claros, as pessoas com muitas pintas. Então, aquelas que têm um monte de pintinha no corpo, tem que ligar o alerta porque aumenta o risco. E aquelas que se expõem ou já tiveram história de muita exposição ao sol ao longo da vida. Histórico familiar, influencia ou não? Em alguns casos, sim. Então, a gente tem até algumas síndromes genéticas que aumentam a chance de câncer de pele. O melanoma, principalmente, tem um fator genético importante. Certo. Bom, quais são os primeiros sinais ou sintomas que a pessoa apresenta e que ela pode... Opa, peraí, isso aí não tá certo. Deve ser câncer de pele. Quais são, doutora? É, o principal que eu sempre oriento para os pacientes é ficar de olho nas pintas. Porque ninguém mais do que você conhece as pintas que você tem para notar se alguma começa a crescer, mudar. O A é o da simetria, então aquela pinta com um formato mais irregular. O B seria de bordas mal definidas. O C é aquela pinta que começa a apresentar uma variação de cores, então apresenta mais de um tom de castanho, castanho escuro, preto, às vezes até um tom azulado. O D é de diâmetro, então toda pinta maior do que 6 milímetros tem que preocupar também, ficar um pouco mais de olho. E o E, que é o que eu falo que é o que o paciente tem que ficar ligado, que é a evolução. Então, se aquela pinta está crescendo, está aumentando, está mudando ao longo dos anos. Entendi. E qual que é a recomendação principal que vocês, da dermatologia, os médicos em geral, fazem para as pessoas se protegerem do câncer de pele, principalmente no verão? É, o principal é o protetor solar, né? Que a gente fala tanto... Não tem jeito. Não tem jeito. Seja ele o químico, né, então, de passar, ou a proteção com as roupas, que hoje tem um monte de roupa com proteção ultravioleta, né? Tem blusa, tem chapéu. Então, quem não gosta do protetor solar tem essas outras alternativas, mas é a proteção contra a radiação ultravioleta. Doutora Marina, o câncer de pele mata? Porque muita gente ainda encara esse diagnóstico como algo banal, não tão importante. E eu queria que você aproveitasse e falasse um pouquinho sobre a importância do diagnóstico precoce. É, no câncer de pele, o diagnóstico precoce faz muita diferença, principalmente quando a gente fala do melanoma. Porque desses três mais comuns que eu comentei, o melanoma é o que tem o maior risco de fazer metástase, então, de espalhar para outros órgãos. E o diagnóstico precoce nele é fundamental para um melhor prognóstico. Se a gente pega o melanoma enquanto ele ainda está numa camada muito superficial ali da pele, o tratamento é só retirar e tratou, né? Agora, se ele já começa a aprofundar, se esse diagnóstico demora um pouco mais, aí esse paciente talvez já vai precisar de um tratamento um pouquinho mais intenso, então, colocar uma imunoterapia junto, então, o diagnóstico precoce ajuda muito aqui. Tá, e existem mudanças de comportamento que podem reduzir o risco do câncer de pele? Você falou aí da questão do uso do protetor solar, alguns tipos de roupa, mas o hábito, comportamento das pessoas, é possível também ter essa mudança para evitar esse tipo de risco, doutora? É, além da proteção solar, acho que aqui também valem aquelas orientações para qualquer um dos outros tipos de câncer, né? Então, ter uma vida saudável, hábitos saudáveis, uma boa alimentação, boa ingesta de água, isso também vai ajudar na prevenção do câncer de pele. Eu sei que o Centro Médico Gastroclínica, junto com as especialidades, os serviços de dermatologia, cirurgia plástica e cirurgia oncológica, promovem todos os anos campanhas do Dezembro Laranja, mas com ações bem efetivas, né? Vocês já fizeram ações na periferia de Cascavel, já fizeram avaliação, fizeram todo um serviço de orientação, né? Encaminhamento para tratamento com biópsia e tudo. Esse ano, o que vocês prepararam e qual é o envolvimento desses especialistas nessa campanha, doutora? Esse ano a gente está programando alguns eventos ali, então vão ter algumas conversas, grupos de conversas, os talks, né? Que a gente tem falado, um deles vai ser com os colaboradores ali da clínica, mas também a gente vai convidar profissionais de estética, manicures, massagistas para participar também dessa conversa. Outro dia vai ter uma conversa também com o pessoal do Sindicato Rural, também é um público bem importante para a gente conversar sobre isso, né? E também vamos fazer um evento de panfletagem, orientação no centro da cidade. Muito bom, né? Isso é importante, né? Muda a cultura das pessoas, a informação, né, doutora Marina? Ah, com certeza, a informação e mostrar para o paciente a importância de observar aquela pinta, o crescimento, a mudança, né? Isso é fundamental. Doutora, quais são as estatísticas atuais ou mais próximas que a gente tem com relação a esse tipo de câncer no Brasil? O câncer de pele todos os anos vem em primeiro lugar como o mais incidente na população, né? Então ele mantém isso, o principal é o carcinoma base celular, que é aquele relacionado com a alta exposição ao sol ao longo da vida, mas é sempre o primeiro colocado aí. Bom, vamos falar um pouquinho no caso do diagnóstico do câncer de pele no estágio mais avançado. O que é previsto como tratamento aí dentro da tua área, doutora? Depende do tipo do câncer de pele, né? Esses, o carcinoma base celular ou escamoso, que estão relacionados mais com essa exposição crônica ao sol, o tratamento deles é a cirurgia. Então tirou, resolveu. Alguns casos raros vai precisar de uma radioterapia, assim, mas não vai precisar químio, nada disso. Já o melanoma, que é esse mais grave, que tem risco de metástase, às vezes, dependendo do grau de evolução dele, ou se já tem alguma coisa de metástase, daí sim precisa da imunoterapia para complementar esse tratamento. E lá no centro médico vocês têm todos os serviços ali ancorados, bem interligados para atender esses pacientes, né? Com a cirurgia plástica, com a cirurgia oncológica também. Como é que é o trabalho multidisciplinar dessas equipes, doutora? A gente faz muitas trocas ali, né? Então, geralmente o paciente chega comigo para o diagnóstico, dependendo do caso, eu mesma tiro, dependendo eu já encaminho para a doutora Mel, que é a cirurgia plástica. Nos casos de melanoma, a gente já encaminha para a cirurgia oncológica, que daí vem a cirurgia, o doutor Gabriel, né? Também tem a participação da doutora Aline, da oncologia clínica, né? Então, ali a gente consegue abordar tudo. Perfeito, então. Doutora, para as pessoas que querem mais informações, querem acompanhar o teu trabalho, como que a gente te encontra no Instagram? O meu Instagram é marinarieddermato. Eu sou bem acessível, os pacientes sabem, vários me mandam perguntas, mensagem por lá e eu sempre respondo. Que bacana, ela é bem atuante mesmo. Tem vários vídeos, inclusive, durante a semana, com muita informação bacana. Sigam a doutora Marina e qualquer dúvida, entrem em contato. O WhatsApp, para mais informações, é 45 2101 7700. E olha, fiquem de olho nessa campanha do Dezembro Laranja, mudem o comportamento de vocês, né? É um risco que a gente não precisa correr e é evitável também, né, doutora? Sim, é um câncer que tem prevenção, né? Então... Perfeito. Quero te agradecer por estar aqui conosco, um excelente fim de ano e um 2024 melhor ainda, doutora. Obrigada igualmente, Soraya. A gente vai ficando por aqui e você já sabe, se você quiser se inscrever em nosso canal para mais informações sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida, é muito fácil. Só se inscrever e receber as notificações de novos vídeos. A gente se encontra. Até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.